Ó, Polícia Federal prende drogas avaliada em mais de um milhão e meio de reais no Maranhão. A apreensão ocorreu na tarde deste domingo, dia 31, na BR-135, no município de Santa Rita. Os 14... Tá, beleza. Os 14 tabletes de cocaína estavam escondidos em um carro modelo Estrada, o condutor do veículo também foi preso. Vamos conferir agora um vídeo que mostra o momento que os policiais tiraram a droga de dentro do veículo. Você está acompanhando aí. Rapaz, e bem escondido, né? Eu fico imaginando... Meu Deus! É que essa apreensão aí, bem feita, legal, a Polícia Rodoviária Federal, em cima do fato, a polícia que não dorme, que não descansa, você pensa que os caras estão dormindo ali, quando você se espanta, pá, passa por eles ali no meio da estrada. E aí, ó... E essa apreensão é o resultado de muito trabalho, viu, gente? Mas sabe o que é que eu fico imaginando? Que prenderam essa daí. Quantas não já passaram? Quantas não já passaram aí nessas estradas do Piauí, Maranhão, Brasil afora, que a Polícia Rodoviária Federal não fez a apreensão, não por conta dos policiais, porque os policiais é de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo e feriado, meu amigo. A prova é essa daí. Porque a cada dia que passa, eles estão escondendo de uma forma mais profissional, digamos assim. Mas a Polícia Rodoviária Federal não para! Essa polícia não cansa! Parabéns a cada pai e cada mãe de família que juntos fazem aí essa instituição, que é a Polícia Rodoviária Federal. Parabéns!